Olá, eu sou a Clara e trabalho na Cria Verde. Hoje vamos falar de um novo tema, Urban Jungle. Vamos falar de plantas? Afinal, o que é Urban Jungle? Urban Jungle, traduzido para português, significa floresta ou selva urbana, o que consiste em utilizar a natureza como inspiração. Os benefícios desta são muitos, trazendo a tranquilidade e alegria aos moradores e melhoram na energia da casa, podendo até purificar o ar. A grande dúvida, muitas vezes, das pessoas é, nas casas, onde é que devem, igualmente, escolher as espécies para o sítio correto da sua casa? Os imóveis não contam com muita iluminação ou espaço, mas não se preocupem. Existem plantas bastante resistentes que dá para utilizar, que se adaptam a qualquer sítio da sua casa. No estilo Urban Jungle, a ideia é ser o mais natural possível. Poderá utilizar cadeiras, mesinhas, desse material, tudo o que der para utilizar, dá para fazer uma boa selva dentro de casa. Vamos dar agora os pequenos exemplos de próprias plantas que possa utilizar em algumas zonas. começar pelas zonas mais sombrias, onde não haja muita luz, que pode utilizar os patifílios, o mais tradicional, o lírio da paz. Além desta, temos a espada de São Jorge, que também poderá ser utilizada em zonas com pouca luz. Outra das opções pode ser a zamioculca, mais tradicional, que gostam de pouca água e também se gostam de zonas sombrias. Outras opções que podemos já, com mais pequeno de claridade, pode ser as de hefenbaixa, que dá também, pode dizer, pouca claridade, não precisa só o direto. Temos os ficus, também poderá ser uma das opções para zonas com um bocadinho mais de claridade. as dracaienas e as nossas begónias, que são sempre bonitas em todo o lado. Se ficou com curiosidade para fazer a sua pequena selva em sua casa, venha-nos visitar, tire alguma dúvida que nós temos para ajudar. Obrigada e até à próxima! Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti